O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Recebei como herança o reino que me vem, que meu Pai vos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me deste de comer Eu estava com sede e me deste de beber Eu era estrangeiro e me recebeste em casa Eu estava nu e me vestiste Eu estava doente e cuidaste de mim Eu estava na prisão e foste me visitar Então os justos lhe perguntarão Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizeste isso A um dos menores dos meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastai-vos de mim, malditos Ide para o fogo eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome e não me destes de comer Eu estava com sede e não me destes de beber Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa Eu estava nu e não me vestistes Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar E responderão também eles Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede? Como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizeste isso A um desses pequeninos Foi a mim que não o fizestes Portanto, estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos irão para a vida eterna Palavra da salvação Glória ao Senhor Podem sentar Filhos, prestem atenção Por muitas vezes A gente vem na missa E a gente se pega somente presente aqui E a nossa cabeça vai guiando por outros lugares Hoje na missa das oito da manhã Eu chamei a atenção do povo Eu disse Se vocês gostam de missa Como é que podem participar de missa Se eu olhei para a assembleia Metade da igreja estava dormindo Como é que podem escutar a palavra Se estão dessa forma? Hoje É uma das maiores solenidades da igreja Nosso ano litúrgico Ele é marcado Por festas E hoje nós encerramos O nosso ano O ano na igreja Ele é encerrado Antes do ano civil Nós iniciaremos ele A semana que vem E hoje nós encerramos Dizendo que tudo Começa em Cristo E tudo vai terminar Voltando para ele Essa é uma missa Que não pode ser Como qualquer outra missa Ela tem que ter a sua solenidade O altar deve estar belo A liturgia deve ser bela As vestes devem ser belas Tudo isso precisa expressar Aquilo que nós celebramos Porque a liturgia Ela tem uma mística E você precisa entrar Nesta mística Tem muitas pessoas Que dizem assim Ah, eu gosto de ir lá No santuário Porque parece que tem Algo diferente Não é que tem algo diferente É porque Eu penso que Aqui a gente consegue Fazer você entrar Na mística Que nós estamos celebrando E alguns padres Têm essa dificuldade De fazer a pessoa Entrar no mistério Que nós estamos celebrando Cristo, Rei E Senhor do Universo Filhos, prestem atenção Nós temos Três leituras hoje Que tratam Deus como pastor A primeira do profeta Ezequiel Capítulo 34 No qual Deus Quando vê Que o seu povo Está abandonado Quando vê Que ele mandou reis Para cuidar do povo E esses reis Não cuidam do povo Deus diz assim Vede Eu mesmo Vou procurar As minhas ovelhas E vou tomar Conta delas Como o pastor Toma conta Do rebanho Olha quem é O nosso Deus O nosso Deus É aquele que Ele não está De braços cruzados Olhando você Como se fosse Uma marionete Que está mexendo Na tua vida Não O nosso Deus Se incomoda Com a forma Com que você vive Com o teu sofrimento Com a tua angústia E se você Está fora do caminho Ele diz Olha Já que o meu povo Não vai bem Eu mesmo Vou pastorear O meu povo E aí o que Que ele faz Ele pega E diz assim Agora chegou a hora Eu vou mandar O meu filho Único Ao mundo Porque os profetas Tinham falado E o povo Não tinha mudado Ele tinha mandado Juízes E o povo Não tinha mudado Estão prestando atenção Sim ou não? Sim Precisa ler a Bíblia Para entender isso Ele tinha falado Através dos patriarcas E o povo Não tinha mudado Então ele disse Agora eu vou mandar Meu filho E aí a segunda Leitura de hoje Vem justamente dizer O poder Que esse filho tem Ele vem A este mundo Cuidar Das ovelhas E ele vem Para destruir Aquilo que o pecado Tinha realizado No homem Ele vem Para destruir O mais temível Dos nossos inimigos Qual é o mais temível Dos nossos inimigos? Qual é o nosso Maior medo? Qual é o teu maior medo? Qual é a pergunta Que eu fiz? Ficar doente Ficar de cama? Não ter quem cuide De você? Eu vou ser super bem cuidado O irmão Barnabé falou Que vai me dar banho De vap Quando eu ficar doente Velho Ele falou Fica tranquilo Padre A gente vai colocar O senhor No pátio Liga a vap E dar banho No senhor Ah já voltou Vejam Por que que nós temos Medo da morte ainda? Por que que você tem Medo da morte? Por que que você tem Medo da doença ainda? Talvez você ainda Não entendeu Que a morte já foi vencida Talvez você não entendeu Que naquela cruz Conforme diz Isaías 53 Ele levou as nossas Maldições E ele levou as nossas Enfermidades E eu tenho que te dizer Que a morte já não Existe mais A enfermidade Ela vai existir Na nossa vida Todos nós De alguma forma Vamos passar E nós passamos Padre que serve A Deus também Fica doente É verdade ou não é? E um dia eu vou morrer Esse corpo aqui Vai perecer E ele precisa Perecer Porque eu não fui Criado pra ficar Nessa terra Para sempre Aqui eu vim Pra começar E viver O reino de Deus A partir do meu batismo E eu tenho vivido Eu tenho pregado Esse reino Nesta terra Eu tenho implantado O reino de Deus Nessa terra Mas eu quero Viver o reino Plenamente E eu só vou viver O reino plenamente Quando eu estiver Junto do meu Deus Porque foi para ele Que eu fui criado Eu fui criado Para a glória de Deus Você foi criado Para a glória de Deus E tudo o que você faz Deve ser feito Para a honra E para a glória de Deus Amém Pode aplaudir Bem forte Nosso Senhor Por que esse medo Por que esse medo Se nós sabemos Que nós vamos Passar para algo Muito maior Muito melhor Por que esse medo De perecer Na carne A palavra de Deus Vai dizer Tenha medo Daqueles que Podem roubar A tua alma Do céu E não daqueles Que podem fazer mal A tua carne Aqui na terra Incrível Ontem eu perguntei Na primeira Eu dizia Se os pais Acreditavam Que Jesus Verdadeiramente Tinha constituído O pão Como seu corpo E o vinho Como seu sangue E eles diziam Saberiam Que Deus Está presente Neste lugar As vezes Nós só falamos Mas nós não Vivemos Como O que nós Acreditamos Estão entendendo? Amados É preciso A gente Parar De viver Essa hipocrisia A gente Começar A viver Uma vida Que a gente Dar glória A Deus Nós precisamos Começar A viver Realmente A nossa fé E crer Na nossa fé Esse deve ser O motivo Da nossa existência Você veio ao mundo Porque Deus Tem uma missão Para você aqui Olha que belo Deus te deu Uma família linda E vocês Estão no mundo Para glorificar A Deus Com essa família Deus te deu Uma profissão E você está No mundo Para glorificar A Deus Com a tua profissão Não importa A qual seja Não importa Deus te deu A profissão De glorificar A Deus Através Da música Glorifica A Deus Deixa o teu Dedo Tocar 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 Para agradar A Deus Glorifica A Deus No escritório Glorifica A Deus Na construção Glorifica A Deus Limpando Tua casa Mas tudo Você deve Fazer Para glorificar A Deus Santo Inácio De Loyola Pregava Isso Há quantos Anos Atrás Bendito Santo Inácio De Loyola Que dizia Que tudo Era para Glória De Deus A tua Vida Deve Ser Para glorificar A Deus O que Você faz Na tua Vida É para Glorificar A Deus Se pergunte Agora Será Que o que Você faz Como tua Profissão Como tua Vida Glorifica A Deus Você leva Os outros A glorificarem A Deus Será Que eu Como padre Tenho Levado A minha Assembleia A glorificar A Deus A minha Vida Eu deixei O mundo Para poder Levar A vocês A santificação Que é para Dar glória A Deus E isso Vai acontecer No teu Dia a dia Nas tuas Atitudes Está entendendo Veja Questione Quem está Do teu Lado Vai Para a gente Não ficar Nessa Nessa Coisa Mórbida Diga Irmão Você está Glorificando A Deus Vamos mexer Num ponto Fundamental Quem é Casado Aqui Tem que Glorificar A Deus No casamento Tem que Glorificar A Deus Na vida Conjugal O casal Que casou Glorifica A Deus Na cama Casou Tem que Glorificar Ter uma Vida Santa Dentro Do casamento Mas tem que Ter uma União Tem que Viver O valor Unitivo Do matrimônio Ter vida Aberta Não ser Um casal Egoísta Tenham Filhos Vão Falar Lá Vem Mais um Padre Doido Tenham Filhos De Deus dá condição de cuidar, deixe Deus trazer ao mundo, deixe o Senhor colocar as crianças no mundo, olha aí, nós viemos de uma história aí, não tenha só um filho, só um filho, só um filho, colocaram na bolha as crianças, não deixaram passar por problema nenhum, está aí um monte de menino que tem tudo na vida, fez as melhores escolas da vida, não dá valor nenhum, e fica fumando droga, usando droga, não deu valor nenhum para a faculdade, não é nada hoje, hoje a gente tem uma camada da população que é nem nem, e muitos são ricos, porque, ai padre, um só, porque para cuidar de um, meu filho, o que ele precisa é somente de amor e educação, arroz e feijão, o resto Deus vai providenciar, está entendendo? E eu vou dizer para você, educação, hoje, eu não vou dizer que é a escola particular que vai dar, não, a maior educação é dentro da tua casa, é berço que está dando, o problema é que nós não temos mais berço, porque os pais, não estão dando glória a Deus dentro de casa, é verdade ou não é? Pai e mãe, glorifique a Deus dentro da tua casa e comece a educar teus filhos como devem ser educados, ensine a dizer sim ou não, o que é certo, o que é errado, saiba dizer não, traga teu filho na igreja, ande com teu filho, brinque com teu filho, converse com teu filho, olhe nos olhos do teu filho e fale o que é certo e o que é errado, e não tenha medo de dizer não, eu não concordo com você, não, eu não aceito, deixe chorar, deixe chorar, vai doer em você? Vai, talvez você não vai, você vai sofrer vendo ele chorar, reclamar, mas eu quero isso, está bom, mas o que você quer não é bom para você, você não entende agora, depois você vai entender, nós não passamos por isso? Passamos ou não? Gente, com a minha adolescência eu não tinha história não, não tinha essa de papai e mamãe, não tinha conversa não, não era não e acabou, Graças a Deus eu não envergonhei meu pai, olha o homem que eu sou, funcionou ou não funcionou? Mas por que que não pode funcionar hoje? Ai, porque são outros tempos padre, são outros tempos, as crianças agora são modernas né, ah que legal, aí nós temos depressão com criança de sete anos, ó, joia hein, está um modelo ótimo, volte a essência da educação, pai e mãe tem que glorificar a Deus, educando os seus filhos, educar a Deus é dar o seu exemplo de vida, é ser Cristo dentro da casa, está entendendo? Quem crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aí vamos para o nosso dia a dia, como é que a gente glorifica a Deus, às vezes com as nossas atitudes? Sabe o que se falava no Evangelho de hoje? Que Jesus dizia assim, olha, quando tu deres de beber a um dos meus pequeninos, é a mim que estarás fazendo, quando tu vestires o nu, é a mim que estarás fazendo, sabe, às vezes a gente fica somente preocupado em dar de comer, de beber, mas não é só isso, quando tu acolheres bem, alguém que está sozinho, é a mim que tu estás fazendo, você tem que trazer o Evangelho para hoje, quantas pessoas hoje estão sozinhas? Quantas pessoas se veem depressivas hoje no meio do mundo, é verdade ou não é meus filhos? Quantas pessoas, quantas pessoas tentando tirar a vida, quantas pessoas não tem um lugar para passar o Natal agora, quantas pessoas não tem com quem contar para nada, para conversar sequer, não tem uma pessoa para receber um bom conselho, é verdade ou não é o que o Padre está dizendo? Nossa, igreja do Senhor, nós precisamos entender isso, ir aos pequeninos do Senhor e glorificar o Senhor, porque é ser o que? Ser igreja, é entender que nós somos o Cristo, o bom pastor, é ir atrás das ovelhas perdidas, é ir atrás dessas pessoas que estão sofrendo, pessoas que ficaram viúvas e que já não tem mais com quem conversar, idosos que não tem mais pessoas com quem fazer amizade, nós precisamos nos lembrar dessas pessoas, será que nós nos lembramos dos nossos idosos? De visitá-los, de fazer algo com eles? Muitas vezes não lembramos, e como nós tratamos as pessoas de onde nós trabalhamos? Porque lá nós temos que glorificar a Deus, é verdade ou não é? Pergunte para o irmão aí, você está glorificando a Deus onde você trabalha, onde você vive? Pergunte, vamos, deixe de vergonha. Vou contar para vocês. Esses dias, dia 15 de novembro, nós tivemos o retiro aqui. Eu peguei e senti no coração, falei, olha, para pagar o retiro, ficou quase 10 mil reais o nosso retiro. E foi gratuito. Nós precisamos fazer uma rifa para poder pagar o retiro. E eu tinha na loja um quadro do Sagrado Coração de Jesus lindo, eu doei para a paróquia, para a gente poder fazer um dos prêmios da rifa. Aí peguei o irmão Gabriel, falei, irmão, vá numa loja e leve o quadro lá para ser embrulhado nessa loja, para ficar bonitinho, para a gente colocar na rifa. O irmão Gabriel chegou na loja, a moça chegou e disse assim, você nem comprou o quadro aqui na loja, ainda você tem a cara de pau de vir pedir para mim embrulhar esse quadro aqui na loja. O irmão voltou para cá, acabado. Falou, padre, ela falou que eu não comprei o quadro lá, ainda tive a cara de pau de pedir para ir embrulhar o quadro lá. Eu falei, me dá o quadro aqui, estava chovendo. Catei o quadro e voltei lá na loja. Falei assim, licença. Falei, vocês atenderam um filho meu aqui, um gordinho de preto, que entrou aqui? Aí sim, a gente viu ele entrando aqui. Falei, esse quadro aqui vocês tem para vender aqui? Porque se vocês tiverem, eu compro um de vocês. Eu já tinha olhado já, né? Não, a gente não tem. Eu falei, qual o problema de vocês venderem papel para me poder embrulhar ele? Vocês não querem vender? Sabe como vocês trataram o rapaz que veio aqui? Eu estou estranhando assim. Falei, eu fui comerciante a minha vida inteira. Eu nunca vi alguém não querer vender. Perguntaram se ele não tinha vergonha de vir aqui com um quadro que não comprou aqui, que vocês não têm para vender. E se ele tinha vindo aqui, ainda pedi para embrulhar. Vocês não vendem papel aqui? Aí eles falaram, a gente vende. Aí falaram, Padre, na verdade desculpa, porque eu acho que essa pessoa não está muito bem. Ela não gosta de trabalhar com o público e ela acabou tratando o irmão desse jeito. Gente, eu só quero chamar a atenção de uma coisa. A forma com que você trata as pessoas pode afastar elas de Deus. A forma com que você vive pode afastar as pessoas de Deus. Para a gente glorificar a Deus tem que ser em cada momento da tua vida. Se lembra? Você tem glorificado a Deus lá no teu ambiente de trabalho. Você tem glorificado a Deus no meio dos teus amigos. Você tem glorificado a Deus com as tuas palavras. Como é que você glorifica a Deus? Lembra de uma coisa. Isso tudo aqui vai passar. Como eu falei. Essa carne vai passar. Eu vou ser enterrado com uma casula bonita. Não é essa. Que era uma mais bonita. Mas as traças vão comer tudo lá no túmulo. Só se acontecer um milagre e meu corpo ficar incorrupto. Ai Jesus amado. Ai Senhor que eu emagreça mais para não dar trabalho na hora do enterro. Eu já fico pensando nessa hora. Os irmãos. Vem mais gente. Vem mais gente. E se eu não couber na gaveta do túmulo? Já pensaram gente? Pelo amor de Deus. Ai que terrível. Mas vejam. Isso tudo vai passar. A gente tem que saber. Meu corpo. Essa carne aqui vai passar. Entende? Essa roupa aqui vai passar. Então eu preciso entender. Que o que vai ficar. Eu preciso entender. Que o que eu faço aqui. Vai prevalecer. E vai contar. Porque um dia. Jesus vai voltar. Existem dois julgamentos. Um julgamento que é parcial. Quando eu morro. Eu vou para o céu ou para o inferno. Existe o julgamento final. Segundo o catecismo da igreja católica. E esse julgamento final. Vai ser aberto o livro da vida. Aberto a nossa vida. E ai. Quando Jesus ressuscitar. Eu não vou mais precisar ter este corpo. Porque o Senhor vai me dar um corpo glorioso. Se eu fui justo nessa terra. Se eu glorifiquei o Senhor. Eu vou ser glorificado por Ele. Nesse dia. E vou viver eternamente. Amém? Você precisa entender isso. Nós vivemos glorificando a Deus. Para sermos glorificados por Ele. Quem quer ser glorificado por Deus? Quem quer ressuscitar? Então é preciso ter uma vida digna. Quem aceita viver essa proposta. De dar glória a Deus. Todo dia na sua vida. Dê uma salva de palmas bem forte. A nosso Senhor. Que você possa honrar Ele. O Rei eterno. Imortal. Para a tua vida. Seja mais forte. A tua palma. A Ele a honra. A glória. E o louvor. Para todos sempre. Amém.